A comunidade de Paraíso na zona rural de Vargem Alta e regiões adjacentes são conhecidas pela expressiva produção de café e banana. E para fortalecer as atividades dos produtores locais foram assinadas duas ordens de serviço para asfaltar estradas que são utilizadas no dia a dia da população. Agora que o céu solta aqui, a gente vai facilitar aqui uma benção para a gente, e não só isso aí, para toda a população que passa aqui. Isso vai ser maravilhoso para o município de Vargem Alta, principalmente pelo escoamento da quantidade de café que a gente tem. A gente tem carro grande, até mesmo carreta que vem, temos várias empresas que beneficiam café aqui e é uma necessidade muito grande para a gente. Dois trechos serão asfaltados. O primeiro, de 9 quilômetros, é o que liga a comunidade de Belém à estação Soturno, no entrocamento com a BR-164. O segundo é esse daqui, de 6 quilômetros, que passa por Boa Esperança pela comunidade de Paraíso e vai até a divisa do município de Rio Novo do Sul. No total, o investimento ultrapassa de 12 milhões de reais e faz parte do programa Caminhos do Campo da Secretaria de Agricultura. Com essas ordens de serviço que estamos dando dentro desse mês de abril e maio, nós vamos chegar até o final de 2014, em quatro anos de governo, com 553 quilômetros de rodovias municipais, rurais, ligando pequenas comunidades e distritos em todas as regiões do Estado do Espírito Santo. Isso cumpre um papel de desenvolvimento, de geração de oportunidades, isso cumpre um papel da gente fazer com que as pessoas possam ter perspectiva aqui no local que ela mora, aqui no interior do Estado. É isso que a gente está fazendo, é isso que está produzindo tantos resultados no nosso governo.